Bem, eu começo cumprimentando o Floriano pela brilhante apresentação que fez. Acredito até, comentei com o... João Alfredo. Zé Alfredo, que ele devesse até ficar com um tempo maior. É verdade. Até para ter um pouco mais... Como ele vinha em uma linha de apresentar, é um que ele tivesse tempo maior. Mas foi suficiente também, eu acredito, para alertar os enganos que tem com relação aos discursos que são utilizados para justificar a reforma da Previdência. Cumprimento também o Zé Alfredo, que é o coordenador da mesa. O meu querido amigo e deputado federal, o Paulinho Teixeira, sempre presente nas lutas. E o Paulo Torres, que também deverá depois fazer uma fala, eu acredito, bastante aprofundada. Eu gostei de saber que está aqui entre nós uma pessoa que... Acho que ela já saiu, a Kátia, mas estava aqui. Eu queria ter falado com ela. Mas está a Neuza Pavieri também, nome do MST. E aproveito para cumprimentar o PSOL, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que está presente nesse plenário. Eu quero começar dizendo o seguinte. A reforma da Previdência, da forma como ela está colocada, não que eu defendesse a reforma da Previdência, houve até debates, não internos dentro do partido, mas de pessoas fora, até fora dizendo, mas vocês sabem só dizer não. Vocês não têm um contraponto à reforma. E eu digo com clareza, a gente não tem contraponto, porque o contraponto não é a reforma da Previdência, é o que está deixando de ser feito, que é uma reforma tributária, estruturante, que dê lastro a criar mais emprego, enfim, aquecer a economia, colocar a economia em andamento. É disso que a gente tem que prestar atenção. E não no caso do Bolsonaro, que coloca a reforma da Previdência como a única saída para resolver a crise que eles criaram no Brasil. Eu chamo a atenção. Porque a partir do golpe dado em 2016, nós sabíamos que essa bomba vinha, e vinha para cima da classe trabalhadora. Que essa elite no país, Kátia, que prazer que você voltou, que essa elite no país, essa elite não aceitaria que os royalties do petróleo fossem direcionados 75% para se produzir ciência e tecnologia e tornar este país totalmente soberano em termos de riqueza nacional. É isso que está em questão. A reforma da Previdência é para tirar os olhos, porque engordou os olhos daqueles que não foram capazes anteriormente do Partido dos Trabalhadores ou do governo democrático popular, capazes de descobrir riquezas e dar sustentabilidade para a economia, como seria os royalties do petróleo direcionados os 75% para a saúde e os 25% para a educação e os 25% para a saúde. Essa é a grande perda que a sociedade brasileira teve após o golpe, ou durante o golpe dado. Mas, mais que isso, a Emenda Constitucional 95, que ajuda esta reforma. Ela já pavimenta a reforma, na medida em que ela também desincula recursos, ela enxuga os recursos da saúde, da educação e dos serviços públicos em geral. Por que está dito o quê? Porque dizem que o orçamento não comporta, quer dizer, não dá para cumprir a Constituição, porque o orçamento não dá conta. O povo e a maioria do povo brasileiro que produz tem que caber no orçamento, porque se não couber, aí sim, alguma coisa está errada. Há uma mudança de paradigma. Havia, porque nós vínhamos crescendo e, ao mesmo tempo, eu me lembro que o presidente Lula entrega este país com 7,5% do PIB, do PIB, do PIB, do PIB, do PIB. E que orgulho foi para nós esse momento, de entregar o país desta forma e com a popularidade lá em cima. E quão duro está sendo esse outro golpe que nós levamos, que foi o presidente Lula ser preso, para não poder promover ou dar continuidade a um projeto de Brasil que vinha dando certo. Que nem era o Brasil ainda, dos sonhos de ponta que a gente tinha, não é, Paulinho? Na verdade, a gente tem clareza que a gente vinha de longe um estado de bem-estar social para caminhar, mas vinha vindo. Estava incluindo estudantes em universidades, enfim, ampliando o conceito de educação pública de qualidade, ampliando a possibilidade da população pobre ter sua casa, ter a moradia, enfim, ter aí o pequeno agricultor tendo oportunidade de poder, enfim, produzir e ficar no campo, porque é esta a lógica que tem que ser construída. Então, essa reforma da Previdência, ela vem e desestrutura tudo, ela vai desestruturar. Porque, conforme o Floriano coloca, quer dizer, aquele conceito de seguridade social que foi construído com a força do povo, depois de um processo intenso da ditadura militar, esse, na verdade, foi uma construção de devolução de políticas públicas para quem não teve direito durante 20 anos. Foi alijado da liberdade, mas também de ter direito a políticas públicas. Então, a Constituição brasileira, através daquele movimento, e eu me lembro, eu era mocinha. Posso dizer que eu fui mocinha um dia. Eu era mocinha. Eu saía para pegar o quê? A assinatura nas emendas populares. Quão rico foi esse processo. Então, é duro você ver a Constituição sendo desmontada e sendo desmontada de forma tacanha porque não quer enfrentar essa elite no país. Porque quem é que deixou de pagar impostos? Quem é que deve um trilhão que o Paulo Guedes quer tirar nas costas do trabalhador, do benefício da progressão continuada, do professor, da professora, do trabalhador rural, do trabalhador, dos servidores públicos? Porque nós não somos zilões, Kátia. Nós não somos zilões. Nós mantemos essa nação. Um Estado que não tem um olhar para o funcionalismo público não é um Estado do povo. É um Estado para governar para as elites. E nós... Isso está sendo reduzido. Então, esse um trilhão que ele quer tirar é desta camada da população. E não quer cobrar da Rede Globo de televisão que deve. Não cobra de outros devedores de previdência. Não deve. Não cobra. Quer cobrar de nós. E aí a conta não fecha mesmo. E não vai fechar. Porque é inadmissível. Veja bem. Eu não vou fazer uma defesa corporativa, mas sou capaz de defender junto também o caso dos trabalhadores rurais. Você pega o trabalhador rural. O trabalhador rural é aquele que garante que nas mesas brasileiras tenha 86%, aliás, da comida que chega na mesa brasileira vem de onde? No produtor rural. É deles que vem. bom, se eles não vão ter condições de trabalhar e nem de se aposentar, o que que vai acontecer? Vai deixar de produzir. Foi o que um simplesmente um trabalhador rural falou outro dia. E vocês vão comer pedaço de asfalto. Porque o que que vocês vão comer? Se nós não plantarmos, é a frase deles que eles usam. Se o campo não planta, a cidade não janta. Essa é a questão. Então, essa reforma da Previdência, ela é desumana, ela é misógina, ela é machista, machista mesmo. porque esses homens que assumiram esse país, eles não gostam, eles não aceitam que mulheres tenham o reconhecimento que deve ter ser dado a elas. Então, um pouco do que disse a Marcia ali, aqui, tem que ganhar menos, tem que trabalhar tal qual os homens no campo. Veja bem, então, o que vai acontecer com os trabalhadores rurais? Eles vão ficar 20 anos. E aí, não pode o sindicato dar a certificação. Mas, se o ministério deles vai dar a certificação, não, porque eles votam em dúvida tudo que eles acham que é bom para o povo, eles votam em dúvida, não vai. Agora, pega o professor, que é aquele que garante a formação do cidadão e todas as gerações. A professora, hoje, você fala, mas tem aposentadoria especial, Bebel. Nem os rurais é especial e nem os professores você pode dizer que é especial. É necessidade, é reconhecimento de que são atividades penosas, tanto os rurais quanto os professores. Os rurais, por quê? Para produzir, enfrenta o sol, o vento, a chuva, adoece. E tem uma especificidade também nos rurais. Não vai se aposentar com o tempo que eles estão falando? Por quê? Porque só na época da colheta que trabalha, e depois fica um tempo que não dá para trabalhar, e como é que fica a contagem de tempo? Eu, então, volto para os professores. Nós, hoje, professoras e professores, e mulheres, a gente contribui 25 anos, aposentamos com 50 anos. Se o homem é 30 anos e se aposenta com 55 anos. O que faz a reforma da Previdência do Bolsonaro? Homens e mulheres 60 anos de idade. Nós ainda ganhamos cinco anos a mais que os homens. Está certo? Dez anos as mulheres ganham a mais para trabalhar. E mais 30 anos, 35 anos de contribuição. O que vai acontecer? Nós vamos nos aposentar e é isso para ter o quê? 60% do salário. Não é a totalidade do salário. Porque, se quiser, vai ter que ir para o regime de capitalização. Então, a questão aqui posta é a seguinte, é que nós não vamos. e aí tem uma especificidade também do professor. Diferentemente, não estou dizendo que ninguém ganha, não estou a favor da Previdência para ninguém, estou só diferenciando algumas coisas que precisam ficar em evidência. Mas, diferentemente de qualquer outro trabalhador, também há uma especificidade como a dos rurais, que é o seguinte, um professor hoje, o professor ele não completa, diferentemente do básica 1, que é o alfabetizador, que tem só uma escola, ele tem duas, no máximo, para completar a jornada, nós vamos completar a jornada em duas até seis escolas. Então, são seis postos de trabalho. E aí, todas nós, mulherada, trabalhadoras, vamos chegar em casa, vamos limpar a casa, porque ninguém ganha aqui suficiente para limpar, para ter empregada, para ter uma funcionária, está certo? Vai limpar a casa, vai ter que, enfim, fazer todo o trabalho, no caso nosso de professora, a gente tem que deixar a comida pronta de noite para levar no outro dia de manhã e arrumar meio que a casa correndo, e no fim de semana ainda traz os trabalhos semanais também, diário, correção de provas, tudo para casa. Eu pergunto, com que sanidade mental nós vamos nos aposentar? Senhores e senhoras, qual é a sanidade mental? Nossa, zero, porque nós, por que ela é considerada penosa? Porque a gente mexe com muitas, a gente mexe com pessoas, alunos, não bastasse a falta de salários, condições e trabalho, nós ainda estamos lidando com o fenômeno lastimável da violência nas escolas, da falta de infraestrutura, enfim, um conjunto de questões que tem tudo a ver também, que acaba fechando o cerco com essa reforma da Previdência, que é o corte de recursos para a educação desde a infantil até a pós-graduação. Este é o caminho, este é o percurso que a sociedade, que nós vamos ter que passar, se nós não resistirmos. Como eu tenho certeza, eu acredito muito no povo brasileiro, eu acredito que dia 15 vai ser um grande dia, vai ser dia de mobilização aqui, mas que vocês também vão fazer o contrário do que foi feito conosco durante o golpe. A despeito de colocar verde e amarelo para dar um golpe na presidenta Dilma, nós vamos fazer de todas as cores, porque este país tem todas as cores, e o verde e amarelo é nosso também, é Brasil, não é de Bolsonaro, não é destes que estão lá de plantão. E nós vamos pegar, lotar, paulista, tem que ter centenas e milhares de brasileiros e brasileiras paulistas lá na Avenida Paulista, porque se a gente fizer aquilo, a gente amedronta e desmente aquela pesquisa que a Marcia Lia fala aqui, que a maioria dos brasileiros querem reforma da Previdência, ainda que não saibam. Eu digo que aquela pesquisa é para convencer o Congresso Nacional a votar favoravelmente à Previdência, é para influenciar o Congresso Nacional. E só tem um jeito de a gente mostrar que essa pesquisa não está certa. É nós nos armarmos para o dia 15. O dia 15 tem que ser o grande dia. O dia que a gente vai sacudir essa pátria brasileira e dizer não a reforma da Previdência do senhor Bolsonaro. Nós queremos, sim, que esse Brasil produza, nós queremos que o Brasil dê certo, mais pelas vias certas, com reforma tributária, com o direito aos cidadãos e cidadãs a se aposentarem com dignidade. Porque é isso que a gente espera. A gente não quer mais que isso. Dignidade, sobretudo. Para terminar, tão somente, eu quero dizer para vocês, o Floriano apresentou o Chile. Há um alto índice de suicídio. E o que eu vou contar aqui é um negócio que os japoneses fazem, é de chorar, mas eles são inteligentes, japoneses é inteligente. Então, o que fazem os japoneses idosos? Quer dizer, há um índice de idosos que se suicidam, mas no Japão eles não se suicidam, não, eles cometem o quê? Pequenos delitos que vão para a prisão e dizem, você é Estado, cuida de mim. Então, porque eu não tenho condição de pagar minhas dívidas. É isso. Pessoal, uma boa tarde, muito obrigada, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e um beijo no coração de cada um e cada uma de vocês. amém.